Isadora Cruz, de Mar do Sertão, exibe curvas bronzeadas em foto rara. Isadora Cruz é uma atriz paraibana, natural de João Pessoa. Ela nasceu no dia 4 de fevereiro de 1998, tem 24 anos e é do signo de aquário. Isadora Cruz, atriz que vive candóquia em Mar do Sertão, além de brilhar na novela das seis da TV Globo, também vem fazendo muito sucesso nas redes sociais com suas belíssimas publicações. Embora seja adepta a um perfil mais discreto, vez ou outra ela costuma postar algumas fotos raras mostrando suas curvas bronzeadas e seu corpão sarado. Foi o caso, por exemplo, de um post realizado em março do ano passado. No registro, a artista aparece curtindo o dia de sol em uma praia de João Pessoa, sua cidade natal. A famosa cruzou deitada na areia, usando um biquíni estiloso que evidenciou ainda mais sua beleza inconfundível. A publicação conta ainda, com um vídeo de Isadora Cruz tomando banho de mar e aproveitando o momento relaxante com um belíssimo sorriso no rosto. Apesar da postagem não ser recente, fãs que acompanham a atriz na novela continuam deixando muitos elogios para ela nos comentários. Menina que linda! Escreveu uma seguidora. Larga os dois da novela e vem ficar comigo, Candoca, brincou um rapaz, comentando sobre a trama de Mar do Sertão. Sereiando, destacou uma fã. Gata demais, elogiou um internauta. Essa menina é maravilhosa, além de muito linda e talentosa, declarou outro admirador. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol. Tchau! 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 Tchau!